Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra TV Alviverde. Antes de começar, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Tem muita coisa aí pra falar, muita sondagem do Palmeiras, então vamos lá. Bom rapaziada, já surgiu aí no Twitter principalmente a especulação que Flaco Lopes estaria deixando o Palmeiras rumo ao River Plate, mas pessoas próximas ao atleta falaram que ainda não tem nada de certo aí sobre essa negociação. O que você acha? Liberaria o Flaco Lopes aí pra algum time ou manteria ele no elenco? Vamos ver os próximos capítulos. Palmeiras e Bahia estão aí na disputa por Carlos Vinícius. O São Paulo também sondou o jogador, mas não avançou aí nas negociações, né? O Carlos Vinícius, rapaziada, ele tem contrato com o Fulham, válido até junho de 2025. O Carlos Vinícius tem 28 anos, está na Inglaterra desde a temporada passada. Em um ano e meio lá em Londres, o Carlos Vinícius participou de 47 jogos oficiais e marcou 8 gols e anotou 3 assistências. O que você acha? Bons números? Vamos ver, né? Porque quando falam aí sobre especulação, a gente fica com o pé atrás, né? Principalmente pra saber se é tudo verídico, né? E o Carlos Vinícius, vale lembrar que já passou aqui pelo Palmeiras, pelas categorias de base, né? Até Palmeiras e Santos no ano entre 2014 e 2015. Vamos aguardar também. Outra informação aí trazida pelo nosso palestra, que a diretoria do Verdão tem uma sondagem, né? Também fez uma sondagem nos últimos dias aí pelo meia Evander, do Portland Timbers. Bonito, né? O nome do time. Dos Estados Unidos. O Flamengo também demonstrou esse interesse na contratação do atleta de 25 anos. Evander, rapaziada, até que tem bons números. Pra vocês terem uma ideia aí, o Evander, ele tem 29 jogos com 11 gols e 4 assistências. É, são bons números, né? O Evander que foi revelado pelo Vasco. Vamos esperar também mais informações sobre essa suposta negociação do Palmeiras. Sobre o Caio Paulista, rapaziada, o Caio Paulista ainda não assinou a rescisão com o Fluminense, né? Isso deve acontecer aí nos próximos dias pra ele poder assinar com o Palmeiras. Acho que essa negociação já tá na fase final aí. Deveremos ter Caio Paulista pulando o muro para o time do Palmeiras. A questão Marcos Leonardo, Marcos Leonardo acho que já é uma página virada porque o Benfica aí já entrou com tudo. Entrou com o dinheiro que estavam pedindo. Então, acho que Marcos Leonardo aí a torcida do Palmeiras pode esquecer porque, infelizmente, acho que vai acertar aí com o Benfica. Até já postou, acho que o presidente do Santos já postou foto lá em negociação do Marcos Leonardo. Uma outra sondagem do Palmeiras aí, como a UOL divulgou, seria do Bernard, né, rapaziada. O Palmeiras e o Atlético Mineiro têm reuniões marcadas com o staff de Bernard, segundo a UOL, pra semana que vem, né? A ideia de ambos os clubes é que o jogador assine um pré-contrato, porém a tendência mesmo é que o atleta se acerte com a equipe mineira pela sua identificação, né? Já jogou no Atlético Mineiro, então... E eu acho difícil também, né? Acho difícil o Palmeiras trazer o Bernard aí pra essa temporada. E pra fechar uma curiosidade aí, né, o Jailson que se transferiu pro Celta de Vigo, né, chegou lá com uma moral, né, o treinador do Celta de Vigo, que é o Rafa Benítez, comentou lá na chegada, né, do Jailson falando que é como fechar com um jogador de Bayern ou City ou Real Madrid. Tá com moral o Jailson, né? Bom, espero que ele jogue lá, né, porque aqui infelizmente não deu certo, né? Bom, a qualquer momento a gente volta aí com mais informações, né, tem muita sondagem, né, o mercado não para, o Palmeiras também tem estreia na Copinha amanhã, né, lá em Barueri, entrada grátis aí pra quem quiser assistir. E é isso aí, deixa seus comentários aí sobre tudo isso aí que a gente comentou aqui e um grande abraço pra vocês e deixa o like aí pra dar aquela moral. Grande abraço, valeu rapaziada! Tchau!